Fala pessoal, beleza? Oi, marmatinhas lindas E estamos aqui de volta pra mais um episódio de Lego Marvel Avengers E estamos de volta aqui em Sokovia Episódio passado a gente tava subindo lá o morrinho com o Hulk Com a tia, com a tia véia lá, esqueci o nome dela A Viúva E agora nós estamos aqui com Thor e Capitão América Para bater nos ultrinhos Cara, sério São muitos atos Alguém que eu odeio nos videogames Ultrinho, cara Eu odeio muitos ultrinhos Peraí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu aceito sorrindo Peraí, amor Ah não, tem alguma coisa a ver aqui Porque eu tenho que apagar coisinhas pro Thor, não é? Ah, sim Pra montar Monta aí, Thor É seu mesmo? Só que você vira Eu não consigo acertar aquela navezinha? Sacanagem isso, hein? Sai, ultrinho Então, né? É mais ou menos também O cara é bem vesgo, tá? Ele é tipo você jogando FPS Foi muita sacanagem? Muita Galera, lembrando Se vocês gostarem Larga aquele joinha maravilhoso de vocês embaixo Que nos ajuda muito Nos deixa muito felizes E é o Stanley Ah, mas tinha que ser o corqueiro pra salvar Porque tem o negócio sônico Sim, galera Dê esse like Que ajuda muito, gente É, amorzinho? Exatamente, pessoal Tchau, Stanley Tchau, Stanley Não, não Tchau, Stanley Vamos lá Mais naves dos ultrinhos Mais ultrinhos Mais ultrinhos Meu, ele tem uma coisa Uh Turn down for watch Nos ultrinhos ali, velho O que que tinha aqui? Eu quebrei Ele mandou quebrar Ah, quebra esse carrinho aí, ó Ah, pra montar Coisas pra montar Não, não é pra você fazer isso, não Aqui é meu escudão É que eu penso Faz aqui, ó Babac Felizmente eu sou poderoso Desculpa aí, ó Poderoso Poderosa Ai, poderosa Vai fazer propaganda da seda Com esses cabelão Vai O ultrinho Rastejando pra fora Olha o ultrinho Nossa, agora vai ser barata Surgindo dos mortos Vai, bate nos ultrinhos aí, Thor Qual que é o especial do Thor Com o capitão Eu não lembro Não sei Vem aqui Olha Interessante Ah, é cimento Por isso que a gente tá andando Tão devagar Peraí, deixa eu Deixa eu apagar o fogo aqui, Thor Faça o favor Faça o serviço Com licença É, e você faça o seu Que é quebrar esse negócio aí Pronto Quebrei pra nice Ah, eu morri Não, o que que eu morri? Sei lá Sei lá, caiu do outro lado Morri pra tipo, sei lá Eu não gostaria de passar pra sair Opa, peraí Morri pra moda da ver Tipo, o que? Pai essa roxa ali, ó Onde? Pai, ó, peraí Ah, peraí, peraí Aí Boa Boa Faz tempo que a gente não pega Vingador, não sei lá das quantas Ultron, você não pode salvar a todos Olha Talvez, mas Eu posso tentar Vamos lá Isso aqui Isso aqui Eu não sei Boa pergunta É daqueles Vai, vai, vai Vamos usar Olha Tem que usar nós dois Vem, nós temos que usar nosso combo aqui Deixa eu, aperta o B Vai, você também Deu certo? Ui, mais ou menos Peraí, aperta o B Vai, vem você agora Agora vai Agora vai Agora vai deu certo Boa A gente meio que tem dois combos Acho que dependendo de quem aperta primeiro Não, não é só por isso É por causa daquela plataforma Deixar diferente Ah, sim, sim Olha quem chegou Star Wars O que que eles estão aprontando? Ah, o aeroporto aviões da S.H.I.E.L.D. Foi consertado Ou é outro? Não, foi o mesmo Mas estou consertando Peguei no depósito Com a ajuda de velhos amigos E foi irado Mas dá para o gasto Porco voador Porco voador É mais voador Oh Sensacional Ascensão de Ultron Nível completo Jogo livre liberado Claro que a gente vai continuar Mais uma fasezinha aqui, né galera Tá bem rapidinho Vamos começar o próximo Verdadeiro Vingador Conseguindo tudo graças A peça em arroxa Só porque é fraco Fazia tempo que a gente não pegava O verdadeiro Vingador De pegar para cima Vamos lá Vamos pular Tá bom Stan Lee Desculpa aí Só no jogo livre Para te salvar ali mesmo Né Stanzinho E continuar a história Vamos que vamos Muito bom Muito bom também Lançamento em 3 Dois Leve-os para fora Ah é para salvar a galera Né Ah é verdade É isso que a shield Devia ser Não é tão ruim Vamos lutar tudo Vamos lutar tudo É hora de salvar civis Hora de salvar civis Prefiro bater nos marginais Mas tudo bem A gente vai bater em marginais Salvando civis Faz um certo sentido Com quem que eu vou jogar Ah vou jogar com o capitão É impossível jogar com o mercúrio Ah não Tem uns alguns civis presos pelo bairro Vambora Por que eu Leva-se embora Ah mas você é mais ruim Tá bom Eu saio Eu desisto É sempre isso Por que esse início de missão É sempre zoado a tela né Eu não sei Dá uma raiva isso Vai nós temos que salvar os 3 civis Ah por que eu estou do lado errado então Você está indo para o lugar errado Ah É que ela está lá É que a gente vai ser Que mimimi Que quiri 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 Que no cu Mas é feito errado Culpa da viúva nega Não viúva nega nada Ah é Segue as pecinhas azuis Ali era para o mercúrio pular né Fazer todo um show dele Sim Beleza Olha olha Se eles estão batendo no carro Tipo completamente A toa né Vamos martelar o carro Viu Sua arma já foi mais forte hein Viu Caramba Não mata os ultrinhos Ah faltou um Não Não Tem um monte ali Ainda vai desvia Ah ok Ali civis Ali civis E o ultrinho Civis É a versão civis De marginais Ai quebraram Quebraram Carinha milha Tá se bancando bem Vai Cadê o capitão América Chegou ali Queria tanto poder lhe agitar Mas não pode Vamos Boa Vai lá indo Vai lá fazer o que você tem que fazer O que você tem que fazer Você tem que dar um jeito de A gente tem que dar um jeito de quebrar essas pedras Que estão aí Ah então Mas como Ai meu deus Como vocês são chatos Tenta apagar o fogo com o capitão Primeiro Pra você poder usar as carras Você pode usar as carras Pra alguma coisa Pronto Vamos lá então Não Você virou o João sem braço Mas eu não virou Ah virou Apaga o fogo Ah as peças estão vermelhas Sério que você morreu? As peças estão vermelhas Tem que apagar O que você está fazendo? Nossa Ele apareceu perto Na hora que eu estava batendo Foi apagar B e daí A Agora A B e A B e A B e B B B B B A Tem que ter um cara batendo na gente Fica complicado a situação O que é essa cara aí Gente bate nesse cara chato Ajuda B E A B e A B E A E que? Nada mamã Que você choca tão bem Que me impressiona Ó tem mais um foguinho aqui Agora desculpa Porque aqui é tão difícil Passar certas partes Do choco Dá licença Nunca tem já Do Capitão América E agora? Quebra Tem que quebrar essas pecinhas Que você precisa montar Eu acho Ah Boa Vamos ver O que apareceu Apareceu o que dá pra quebrar Montar mamã Montar Não está aparecendo nada Está sim Cadê? Ali As peças pulando tudo Feito um sapo do brejo Não deu pro céu Agora é com O tio Com o tio ali O tio dos cabelos brancos Tudo Cara tipo Sério Vocês são muito chatos Não queriam falar nada não Como que? B E daí A Não X no caso Foi Nossa Deu com a testa no negócio Que quebrou tudo Mano Nossa Cara forte Tudo Tem uma testa boa E aí Pecinhas pra montar Peraí Peraí Provavelmente é um painel de controle Tentei com a viúva Porque normalmente é a melhor Que faz essas coisas de painel Agora apareceu bem na hora Que eu apertei B Pra dar um negócio Mano É cada uma Ele vai matar Enquanto eu estou Mando Sai daqui Matou Mas tudo bem Abriu a porta Pelo menos Tudo bem Era o objetivo Vocês são muito chatos Não vou deixá-los aqui Essa foi o Justin Bieber Engraçado que conta como um civil né Ó foi embora já Tchau gente Tchau gente Boa viagem Vida longa e próspera e feliz Vida longa e próspera Peraí Vida longa e próspera Vambora agora Onde mais tem civis Segue ali as pecinhas Uma Peraí Pecinhas Segue pra salvar os civis Dos marginais Ali ó Olha quebra essas pecinhas Primeiro porque Provavelmente vai ter que fazer Alguma coisa com elas Onde o Justin Bieber De novo Vamos Tá É da época do começo Quebra essas bagas Sempre que tem essas peças Assim Com esse brilho Porque você Se você quebrar elas Pra montar alguma coisa O que eu não sei Talvez seja só Alguma coisa extra É que tu dá um especial Ali no cara que apareceu Na verdade você está morrendo Não Não tá Tá assim Quebra a outra banquinha Ali ó Tá Tá assim Pronto Agora você monta alguma coisa Mamã Ah da especial Pra estar perto dos outros Você não quer desistir Deixar a chacada Não Só ele está jogando Vai lá com Com o Mercury Boa O que deu? Voou lá pra cima do telhado E quebrou uma antena Tá vendo a sua vó galera Que estava ali em cima? Já não aproveitou a nave Agora você tem que montar Alguma coisa com a antena Cadê? Parece que Escada botou em mim Vou morrer Montou? Não sei Ah é um Pro escudão do Ah precisa destruir a nave Provavelmente é pro escudão do Muita gente Pera aí Vai falar do Homem-Aranha Então eu não tirei Aqui do Homem-Aranha Agora é B Rebate na navezona Ou aproveita também pra destruir os Nossa pera aí Os coisinho Boa Boa E vai mais uma Que acho que na terceira vai No Lego tudo é na terceira Tudo é na terceira Exatamente Vai Não foi Não foi Olha que maledicência Será que aí tem que fazer mesmo? É Acho que é né Acho que não hein Acho que é velho Pra onde mais seria que você tem que mirar isso aí? Aí ó Viu ó Quebrou Foi Agora vai ter pecinhas pra você usar Ai que verdade O bom do Lego é isso é reciclagem Entendeu? É reciclagem Você pega a nave da inimiga Destrói E ainda recicla pra usar o negócio Pra salvar os caras Ai ó Na sua cara A gente usou você pra salvar As pessoas Nossa muito boa A gente usou as inimigas Pra salvar as pessoas Vivendo e aprendendo gente Vivendo e aprendendo Tchau galera Tchau galera Engraçado que ninguém foi atacar A nave de resgate Não Eles não fazem bater na gente Não é Esperto eles né Não na verdade Mas ok Ah eu não quebrei Um rito só Que legal Eu dou risada da sua cara É porque ele tá com chave de fenda Se defendendo de você Entendeu? Ele é todo poderosão Chave de fenda For the winds Tá Agora tem uma barraquinha Onde estão os outros? Tudo bem Chegou a nave de resgate Mas onde estão os outros? Os outros Civis Civis Os margens Tá no elevador O elevador tá caindo Essa vai ser Essa é sacanagem Que dó Eu estaria com muito medo Vai Spankation Peraí que eu vou dar um especial aqui Porque né Apareceu E aí você tem que pular ali em cima Ou tem que quebrar Essa barraquinha não tá parecendo nada de quebrar Tem que dar um jeito de pular ali Como? A viúva pula? Ah eles dão um double jump Tanto a viúva quanto ele eu acho Será? Sim Segura aí ó Vê Não consegue? Peraí Deixa eu pular de longe Aí ó Agora você sobe aí E pula aí E zaz E zaz E zaz E os caras Traz de mim né Os caras estão Os caras não desistem E aqui Só você vai ter que arrumar o elevador lá em cima Eu acho Sobe ali ó Mas quando ela entrou ali Valeu Vamos lá Mais pra cá um pouco Isso aí Obrigado Vai lá Ah mas é justamente Pro Capitão América Não estou soando com essa cara Mas ele subiu Ah capitão América Rogers Se tornando proativo Isso é proatividade Acabou de subir um ranking na empresa Virou gerente agora Gerente Teve proatividade Saiu do estagiário Saiu do estagiário Teve proatividade Agora é gerente Parabéns Rogers Muito bom Tá mas é aí O Rogers que fez Bom Os caras glitearam ali O que é sempre bom Fica ali gliteado Ele fez o elevador funcionar Abriu lá embaixo E as pessoas saíram pulando Feito Spice Girls Do elevador Vocês sigam para os bots Vocês sigam para os bots E agora Que nós vamos fazer Agora você salvou os três já Provavelmente vai aparecer Uma cutscenezinha Daqui a pouquinho Nós na base Trito E cortou Quatro Pois é Ih foi feita Sim agora vem Maria Rio Falar as asneiras dela Vamos ver Que bom ver vocês Por aí ainda Desculpe Estamos um pouco atrasados Mas como sabem O Fury adora Uma entrada triunfal Vamos ajudar A tirar esses civis Da zona de perigo Ah não esqueçam Do Robomall Ultron não vai simplesmente Parar só porque O aeroporto aviões apareceu É hora de dar um basta Hora da porrada no Ultron Cadê aquele safado Cadê aquele safado Vamos ver Senhor vários objetos Se aproximando Do nosso flanco A este bordo Mostra pra eles Mostra pra eles Ai mata mesmo Muito bom Com limpador E com Qual o nome daquilo ali Mic shake Mic shake Boa história Olha a máquina Não é o nome dele mesmo Não é a máquina da morte Não Não é a máquina alguma coisa Não é da morte Pode ter certeza Quem que eu sou Claro minha filha Quem que sou eu Ah eu não sou ninguém Ah mas defita a tela Se eu entrar Ah joga a saia Eu quero Porque agora é a minha vez de jogar Mancada Mancada nada Já jogou demais Já não viu muito Pra aqui Vamos lá Vamos lá Jogue a tida figa Tanto efetido Fazer chocotida figa Piu 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 Destrói o trio Ah só foi uma coisa especial Destrói tudo Ó não destruir a Eu tenho que proteger isso aqui As barcas B B B B B Tô apertando B Vamos aqui Não aperta Fica apertando Eu tô apertando Tô fazendo tudo Ah não Mas tá indo bem devagarinho Mas tá indo É que é pesada É pesada Exatamente E você não é exatamente O superman né Então Boa Lucas Salvei Salvei a barca Só porque eu falei Por que eles não tinham Uma barca né Ouviram a mim Não deveriam ter ouvido Vamos lá Piu 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 Agora tem duas barcas Pra salvar Piu 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 Mas tá fazendo Piu 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 Vai lá então Piu 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 Ele gosta do piu, 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 incentiva ele, ele fica feliz, ele fica bem mais rápido. Boa, vai, destrói tudo. Você quer dar alguma cutscene, alguma coisa? Mais nave para resgatar, mas da onde? Estão surgindo. Surgindo naves, tipo, resgate naves, whatever, que nem estavam ali mesmo. Apesar que a gente, nós, nós, outras, nossas pessoas, ajudamos a embarcar três, mas pode ser que tenha tido outras naves, né? Com certeza. A Máquina de Combate. Máquina de Combate, isso, este é seu nome. Você já falou do que? Máquina da Morte? É, você tem o Máquina. O nome maligno, né? Ele podia ser. Mas não. O amigo do Amo de Ferro. Mas a Mar não é. Celo térmico? Eita, Gélvis. É o Ultron? E o Visão? É. Nossa, que da hora é o que o Visão é. Ele é, né? Certo. Vocês tiraram o meu mundo. Eu vou tirar o de vocês. Que da hora. Mas, 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 mas a batalha contra o Ultron vai ficar para uma próxima. Cara, demora demais para aparecer se salvar. Não dá para combinar com o Lego. Cadê o feeling? Cadê o feeling? Cadê o time? Cadê o feeling, né, cara? Perto, vai que você leva 45 minutos para aparecer um negócio. Galera, mas lembrando, se vocês gostarem, deixa o like de vocês maravilhoso aí embaixo. Conseguimos salvar o serviço de Cracóvia. Vamos ver. Cracóvia. É, sei lá, tanto faz. Cracóvia. E agora a gente vai provavelmente lutar contra o Ultron. É, a batalha está chegando ao fim, mas vamos ver quem vai levar melhor, galera. Vamos ver quem vai levar melhor. Quem será? Quem será? Ninguém sabe. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. E fui, pessoal. Tchau, galera. Um grande beijo. Não esquece do seu like. E se você não se inscreve, hein? Exatamente. É só mais uma coisa. Piu, 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 piu. Eu precisava fazer isso. Desculpa. Tchau, gente. Tchau.